O Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus e vai manter preso um dos chefes da maior organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios paulistas. Mas os magistrados negaram também um pedido da companheira dele, que também está presa. Vamos lá para a STJ saber mais desse assunto. Quem nos traz outras informações é a repórter Larissa Trevisan. Oi Larissa, boa tarde. Boa tarde Fred, boa tarde a todos. Emivaldo da Silva Santos, conhecido como BH e Viviane dos Santos Pereira foram presos em 2009. Eles são acusados de receptação, porte ilegal de armas e formação de quadrilhas. De acordo com as investigações, eles teriam atuado diretamente nos ataques realizados em 2006 no estado de São Paulo. A organização deveria matar 15 agentes penitenciários em cada cidade do estado para forçar o governo a ceder em relação a mudanças na política penitenciária. O casal foi preso após uma dessas ações que não foi bem sucedida. Viviane admitiu atuar como mensageira da organização na região do ABC paulista. Era ela também quem recebia os telefonemas e transmitiu os recados entre os membros da organização, além de emprestar contas bancárias para o grupo. Já ele fiscalizava o cumprimento das ordens da cúpula e arrecadava as mensalidades. Confira mais detalhes na reportagem. No STJ, a defesa de Santos alegou excesso de prazo no julgamento, o que tornaria a prisão ilegal. Além disso, ele já teria direito à progressão de regime. Já a defesa de Viviane entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, afirmando ser desnecessária a proibição de se encontrar com o companheiro. Conforme a defesa, a execução da pena não deveria causar a quebra do vínculo familiar. Para o relator, o ministro Jorge Mussi, o caso não aponta negligência do estado perante os cidadãos. Ele afirmou ainda que a demora não excedeu o prazo razoável, nem se deve ao judiciário. O ministro também disse que o prazo para julgamento da apelação não é desproporcional à pena aplicada na sentença. Já no caso de Viviane, o ministro Jorge Mussi entendeu proporcional e adequada a proibição de contato entre os companheiros, tendo em conta sua função efetiva dentro da organização criminosa.